Fala pessoal, tudo... Esqueci meu bordão Tudo certo, eu sou o Gabriel E eu sou a Shailen No vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de Banatum A gente já jogou um, né Shih? Jogou um, Gabi E nós fomos muito... Mal Péssimos A gente não conseguiu, né? A gente não conseguiu Mas a gente vai tentar mais uma vez aqui junto com vocês Já que vocês gostaram bastante do jogo E esse jogo é muito legal Porque você acha que tá indo bem De repente você tá indo mal Mal Aí você acha que tá fazendo boas escolhas De repente você percebe que as escolhas são horríveis É isso aí, Gabi Muito bom E nós, o melhor de tudo, somos o quê? Uma banana Uma banana aventureira Aventureira Banana aventureira Que música é essa? Da Dora Antes da gente começar a nossa aventura Vamos fazer o desafio do like No desafio do like de hoje Eu vou contar seis maçãs Mas não é da banana? E aí você deixa o seu like Uma maçã Duas maçãs Três maçãs Quatro maçãs Cinco maçãs Seis maçãs Acabou as maçãs E aí, conseguiu deixar o seu like? Chile Cadê ideia? Meu Deus Gabi, eu que vou começar agora Vai amor O jogo da banana Comece sim Aí ó No outro a gente já aprendeu que indo por cima Péssima escolha A gente já tentou tudo de lá Não tentamos tudo Mas eu vou por baixo Eu vou cavar aqui ó Isso E aí eu entro debaixo da terra Isso Ok Certo Gabi Beleza Até aí a gente já tinha passado Já tinha passado Caímos aqui Corremos felizes E de repente Temos que atravessar esse precipício Daí a gente já viu também Que o melhor jeito é Fazendo exercício Para as pernas Fortifica os joelhos e as pernas Isso Fica com a perna musculosa Musculosa E a gente dá um pulo Por que as pernas musculosas Gabi? Porque elas vão fazer A gente vai apertar isso daqui como sempre ó Porque a gente né É a armadilha E a gente vai conseguir parar a pedra Parar a pedra Por que somos super fortes? Fortes E pulamos Daí a gente vai feliz Gabi Eis que Começa a surgir problemas Problemas Eles aqui ó E qual foi a que a gente fez mesmo? Xi A gente já se rendeu Já se rendeu Eles levam a gente preso né? É mas a gente consegue depois fugir Fugir é Então vamos nessa né Gabi? Vamos tentar Isso A gente fala Ok Por favor Eu me rendo Me leve hein Eles amarram a gente Aí eu achei que eles iam cuidar bem da gente Ah Vai dar lugar para dormir? Nada disso Vai dar o que comer? Nada disso Vai dar uma Um local? Olha o que eles fizeram com a gente Mas não Eu estava enganado Colocaram a gente para cair no fogo E aí ó Nós muito inteligente que somos Fingimos que vemos alguma coisa Vejam lá em cima pessoal Todos eles vêm E aí a gente espertamente foge Foge E chegamos onde nós estávamos né Gabi? Exatamente Porque ó A gente já se vestiu como eles Então Aí está todo mundo vindo atrás da gente E nós temos agora três opções Três opções Ou a gente vira um deles Bugabuga Não deu certo Sabia? Tudo bem Então temos a opção nova Que é vestido com roupa vermelha? Eu acho que é fingir que é uma menina E o outro que é fingir que acho que é uma estátua Vamos fingir que nós somos uma estátua? Vamos fingir? Aí o pica-pau sempre funciona O pica-pau funciona mesmo Aí ó Deu certo Ah mano Mas também é um estúpido Você viu o que ele fez? Ele derrubou Gabi Péssimo Ah velho Não Nossa mano É muito a Shirley se escondendo A Shirley faria isso Aí agora a gente tem que ir tudo de novo E a gente vai até lá outra vez Gabi Vamos 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 escolher uma nova opção dessa vez Então estamos aqui novamente E agora vamos fazer uma outra escolha Vamos fazer a escolha do meio Que é essa menina Eu acho que é se vestir Que é ver Gabi Finge que é uma garota Finge que é uma garota Eles ficam encantados Ah está mexendo os cabelinhos Olha só a minha beleza Uma dança Mandou um beijinho Todos eles quiseram pegar Fugiu Fugiu Vamos ver se ninguém vai perceber que a gente fugiu Vai 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 Sai daí Corre Para de comemorar O que aconteceu? Você viu isso? A porta Fícil A porta girou E a gente foi parar Num outro ambiente É tipo um lugar secreto Agora a gente tem duas opções Ou a alavanca vermelha Ou a alavanca azul A gente tem 50% de chance de se dar bem E 50% de se dar mal Eu acho que o vermelho Sempre significa Perigo Perigo Gabi Então iria na alavanca azul Acho que faz sentido Vamos de alavanca azul Então vamos lá Esse jogo costuma sempre ser aquilo que nós achamos que somos De repente o vermelho que seria o perigo é justamente o vermelho que é o que abre a porta Você acha? Vamos de azul Vamos de azul Você acha que eu falei? Melhor Azul Ele vai felizão Gabi Ah mano Essa cara não é boa Não é nunca é boa Abriu Abriu Isso foi bom Não foi? Cuidado Cuidado Não sei correr Pra onde ele vai? Conseguimos ir Deixa eu ver Era azul? Ah não Aperta o azul Aperta o vermelho Não aperta mais nada Aperta alguma coisa Virou uma banana amassada O que é uma delícia Né Gabi? Você amassa a banana assim Joga um pouco de farinha lá Que tinha por cima Fica bom Fica bom É mas no nosso caso Foi falha Foi falha Então vamos tentar Chegar lá de novo Gabriel Eu falei Eu acho que era o vermelho mesmo Eu não acho Vamos ver Aqui estamos nós novamente Certo Então a alavanca azul Não funcionou Não funcionou Agora só resta A alavanca vermelha Vamos abaixar A alavanca vermelha E ver o que acontece Gabi Tá ok Vai Aí tudo treme Mas de novo Ele fez a cara Abriu outra vez a porta A gente entrou de novo De novo Mas A outra esmagou Vamos ver essa Ah não Gente Não acredito Ah não Inclusive Banana flambada Também é uma delícia Com sorvete Gabi Não é por aí Então Caramba Que raiva Todas as escolhas Que a gente fez Até agora Estão totalmente erradas Se a gente gastar Cinco diamantes A gente termina De onde parou Mas nenhuma das opções Não O que que é isso O que que é isso Chi Não é nada Nossa a gente não encontrou nada Nossa a gente é bem ruim Hein Gabi Nossa quanta coisa Tem muita coisa Chi a gente não encontrou nada Pelo caminho Ou encontrou e não deu valor Né Gabi É Agora eu vou começar de novo Então fazendo um caminho diferente Por baixo me parece que não vai chegar a lugar nenhum Será? Então vamos por cima de novo Que é o pica-pau Ele tira a árvore Isso O pica-pau tira a árvore Daí Gabi O que que acontece? A gente desvia o urso Lembra como faz pra gente desviar do urso? Sobe aqui Na árvore A gente sobe na árvore E Gabriel O urso vem atrás Até um ponto Aí a gente consegue escapar do urso E eu acho Para o lado Que a gente tem que continuar pra cima Não a gente já foi pra cima Mas a gente não escolheu uma opção Sério? Uhum Qual que a gente não escolheu? Eu vou te mostrar Não tem mais pra onde ir Eu vou escolher o raio Já foi o raio Pera O raio vai nos dar o que? Super poder E ao invés de a gente sair voando Ah a gente vai no buraco Vamos entrar no buraco e ver o que acontece Verdade Vamos lá Porque a gente ainda não viu Yeah Olha Gabi Tipo uma passagem secreta É um teletransporte Chi Péssima ideia Por quê? Porque aí não dá pra passar Mas a gente tá com super poderes Aí a gente pode Quebrar a porta Com nossos super poderes Ou fazer de novo Ou um teletransporte Vamos fazer de novo Teletransporte Se a gente voltar pra onde a gente tava É pode ser Vamos bater na porta Vamos bater A gente tem super poder O super poder acabou Mas revelou uma porta de ouro Que não serviu pra nada Legal Prossigamos mais uma vez Gabi Vamos voltar lá na ponta da árvore E a gente escolhe teletransporte Certo Sobe na árvore Você tá uma disposição né Gabi Às vezes eu fico até Eu me sinto mal Por não ter a mesma Vou continuar subindo Vou pegar o raio Virar um super herói Teletransporte Pronto Entrou E vamos no teletransporte de novo Olha lá Entrou E agora o que acontece? Ah não Bateu a cabeça na abelha Gente Não, 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 não Não, 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 não Não é possível Mano O que é isso? Ah Gabi Achei um negócio Achou? Ah muito bem Como você achou? Eu vi que a coméia tava brilhando E apertei em cima Boa amor É assim que pega as coisas É assim que pega Mas a gente morreu A gente morreu mesmo Não deu certo Banana com mel Fica também uma delícia Vamos subir de novo Mel Vamos fazer diferente Sabe o que a gente não fez? A gente não subiu lá na ponta da árvore e se equilibrou Vamos nos equilibrar Vamos tentar o equilíbrio? Vamos Tentar de tudo Tudo aqui O equilíbrio Gabi Olha lá Gabi Nossa Passou os dias Passou os anos Aquelas pessoas sábias Gabi Que faz A gente tá meditando Meditando Ah E morremos mesmo Eita Gabi Você não viu se passou alguma coisa lá pra gente pegar? Deve ter passado Eu fiquei tão embasbacada Eu também Por isso que a gente não pega nada É A gente vai vendo as coisas Fica tão legal né? Exatamente Então Gabi O que eu vou fazer? Vou subir na árvore E vou pra lateral Lado direito A gente já fez isso A gente já fez isso A gente já fez isso Só que a gente não escolheu uma outra opção Qual? Por exemplo Ele vem aqui e a gente escolheu a música Lembra? Agora a gente vai escolher correr Mas se correr ele vai pegar a gente ali né? É óbvio Aí Ai Cada coisa que a Shirley faz gente Não, não, não Essa banana tá me irritando Não sei mais o que escolher Não é possível Que a gente não consiga Terminar esse jogo Se liga A gente sobe ar O urso vai tentar pegar O urso não vai conseguir pegar a gente Não Aí sabe o que a gente faz? A gente volta pra baixo A gente já fez isso também Escorrega Ah nossa mão vai aquecer né? Não A gente vai dar certo Tá bem? Uhum Bem mal né Shirley Eu não aguento mais Não sei porque eu sou Shirley Gente não tá dando certo Gente vocês sabem qual foi o caminho certo pra finalizar esse jogo Escreve por favor nos comentários pra gente saber gente E aí gostou? Tem alguma ideia de outro jogo aqui pra gente jogar no canal? Escreve nos comentários também É isso mesmo A gente se vê no próximo vídeo pessoal Tchau 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 Tchau